Quem? O boi Engole Você pode ficar olhando Onde ele tá em pé ou deitado Ele fica Aí você vê e faz Aí um sobe E o outro desce pela outra goela Eu vestigo isso Aí eu conversando com o Alexandre ele disse É porque o boi Ele não tem organismo Ele tem não sei o que É o que alimenta ele e é É que nem você tira por isso A galinha O peixe da lagoa o moré O moré engola um braço de ciria assim Mas devolve dentro E o a galinha Engola um caroço de milho O pato Engola um sururu E ele devolve Tudo que Deus faz é bem feito Ele sabe trabalhar Soube trabalhar Jesus tudo que ele faz O cara diz O que Jesus fez é mal feito Não Tudo que Deus faz é bem feito E é bem organizado Você vê o cara chega um Um pintor Aí vai fazer uma coisa e faz aqueles desenhos Aquele pintor com a tinta Você vê um cavalo É preto ou branco Quando dá fé para um pôr do pompo Todo desenhado, todo lindo E quem foi que entrou ali? A ciência é uma coisa séria Fazer que nem um dia desse eu tava dizendo uma mulher A mulher dizendo que teve um menino Com nove meses E vinte dias Eu digo não Então você é doido Não existe isso não Se um menino passar da hora O feto passar da hora Morre a mãe e morre ele Existe isso não Existe não Um vivente Agora eu digo você pode Errar o gravidez A cachorra é três meses É que nem um cara que tinha aqui Que era Eu não protesto com ninguém Ah